Oi gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui gravando mais um Crônica Falada para vocês. Eu sei que eu andei meio sumida, não briguem comigo, é porque realmente a minha vida não parou. Como vocês sabem, eu assinei o contrato com a editora Novo Conceito, 2012 tem meu livro Garota Replay para todos vocês. E eu tive a alegria de anunciar isso no programa do Jô. Então eu recebi muito recado do Brasil inteiro, passei um tempo respondendo, depois disso eu fui viajar. Então eu estive em algumas cidades e realmente não deu tempo de gravar o Crônica. Mas aqui estou eu, o Crônica não acabou, algumas pessoas me escreveram, mandaram e-mail perguntando Poxa, gostava tanto do Crônica, acabou ou não acabou? Não acabou. Eu adoro gravar, foi uma maneira que eu descobri de matar a saudade do meu teatro estar em contato com vocês mais de perto. Então o Crônica não acabou, pelo contrário, aqui estou eu. Vamos para mais um tema bacana. Dessa vez acho que muita gente vai se identificar. E eu espero ajudar de alguma maneira, como sempre, com os meus textos, tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo para todo mundo, obrigada pelos recados. E eu volto breve, prometo. Olha, eu estou aqui gravando e tem uma pessoa dormindo no meu colo. Olha isso, gente. Está apagadinha aqui dormindo no meu colo. Ela não é um cachorro, ela é um gato. Não é possível, é muito quieta a minha filhinha. Essa é a Maria Eduardinha. Para quem conhece o meu trabalho, mas ainda não conhece a Maricota, os meus livros são escritos com a ajuda de Maricota, que fica no meu colo. Né, Maricota? Dá oi. Oi, gente, tudo bem? Agora vai dormir de novo. Vai ficar aqui quietinha, né? Dá oi, dá oi. Vira assim para o pessoal te ver. Oi, gente. Então, gente, muito obrigada. Quero agradecer muitos recados que eu recebi. A torcida de vocês. Nossa, então, muito obrigada para todo mundo. Vamos lá gravar? Vamos? Então vamos. Gente, espero que vocês gostem do texto de hoje. Namorar é tão bom, né? Viver dias de sonho, ter alguém do seu lado para dividir cada momento, rir junto, descobrir um monte de coisa, ficar apaixonado, viver cenas dignas de paixão de Hollywood. Ah, isso é muito bom, né? Namoro se transforma literalmente em sonho. Vocês quase não brigam e quando você precisa de alguém, ele é um dos primeiros a chegar. Aqui estou eu. Ué, então qual o problema? Ah, não acredito. Sério? Você namora um, mas pensa em outro? Hum? Seu namorado receberia nota 7, porque os outros três pontinhos têm nome e sobrenome. Seu ex-namorado que mora no canto da sua cabeça, da Silva. Por essa você não esperava. Você namorou aquele cara há pouquíssimos meses, o namoro de vocês era meio confuso. Ele não gostava muito de seguir regras, sabe? Quando você menos esperava, ele sumia. É, ele era daquele tipo assim, aparecia e desaparecia como se tivesse poderes mágicos. E sempre voltava com aquele sorriso lindo. Aí, deixa eu adivinhar. Você esquecia todo o lado do cafajeste dele e se entregava ainda mais sem sequer saber a razão. O seu corpo todo aquecia, ele nem te tratava tão bem assim, mas você não queria acabar aquela história. Ele tinha ótimas desculpas, ele andava sem tempo, a cabeça estava meio confusa. Ele tinha conhecido uma garota nada legal, era do tipo traumatizado. E você acreditava. Você queria estar com ele, não tinha sorriso mais bonito. Quando você encontrou com ele na festa da Gabi, ai, ele estava lindo. O que que aquele cara tem? O que que ele tem? Ai, o que que ele tem? O que que ele tem? O que que ele tem? Você não sabe. Deixa eu ver. Mistérios da síndrome apaixonite, arrepiante, ousada de suspiros intensos e capazes até de fazer emagrecer da pior maneira, sofrendo de amor. Um dia, sem mais nem menos, ele coloca fotos da namorada, que não é você, no Facebook. Seria o fim da luta. Ele não queria namorar você, mas quando o outro apareceu, ele foi lá e assumiu um relacionamento. Ai, que desastre. Ah, sinal vermelho. Você desiste do cara, aí aparece seu atual namorado. Gente, um fofo. O cara mais legal do bairro. Você resolve começar a namorar. Ai, perfeito, resolvido. Só que aos poucos, você confirma o pior. Namora um, mas pensa no outro. Tami, me ajuda. Olha, eu vou ser franca, tá? Se esse cara tava nem aí pra você e decidiu namorar outra, em raras situações, mudanças acontecem. Ele vai continuar nem aí pra você, ligado na outra. Entendeu? Nem aí pra você, ligado na outra. Tá, já sei, a gente não manda nos sentimentos, mas a gente tem que ter força de vontade pra entender que a gente ficou fora de uma história. É ou não é? Ai, você vai correr de novo atrás do cara? Você tentou, batalhou, ligou, fez sinal de fumaça, nada fez o cara gostar de você. Aí você vai tentar de novo. Com seu namorado aí na história? Hum, isso não vai dar certo não, hein? Porque olha, tudo se resume numa coisa. Ele vive dando desculpa. Ah, não tô legal, não tô isso, não sei o quê. Minha querida, o assunto é você. Ele não gosta de você. E às vezes a gente insiste, né? Fica ali, não, ele vai gostar, ele vai se apaixonar. Não sei, não gosto muito desse negócio de gemola sentimental, não. O cara não é afim de você, nunca foi, vai mudar assim, de repente? Aí você vai ficar jogando sua vida pro alto pra tentar fazer ele gostar de você? Não tá muito oferecido, senão? Tô achando, hein? Ai, não vem me falar que o seu corpo tremia quando chegava perto dele, não. Se ele não ama você, suas sensações apaixonadas não servem pra nada. Fato. Agora eu vou fazer uma pergunta. O que você vai fazer com esse cara que você namora? Olha, vamos fazer um acordo? Se você acha que você gosta dele, pô, investe no cara, né? Assim, batalha mais um pouco. Ah, eu gosto, mas eu não sou loucamente apaixonada. Olha, às vezes o amor é uma coisa mais calma. Paixão é aquela coisa doentia que, de repente, nem sempre é o que te dá saúde. De repente você gosta desse cara e pode ser uma história muito bonita. Então, investe. Agora, se você perceber que você não gosta do cara, liberta esse fofo. Gente, deixa a fila do fofo andar, deixa esse cara, sabe, seguir o caminho dele. Eu tenho uma frase, assim, na minha cabeça que eu acho que é muito válida. É assim, liberta quem você não ama e se liberta de quem não te ama. Não é bom isso? Então, coloca isso aqui na sua cabeça. Esquece esse ex aí, esse cara que não gosta de você, porque ele, de repente, não vai gostar nunca. Você vai ficar um tempão esperando. E liberta quem você não ama e se liberte de quem não te ama. Gostou? Repete, vira um mantra aí na sua vida. Gente, espero que tenha ajudado você, que está namorando um e pensando em outro. Agora, fé que vai dar certo, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Eu adoro estar aqui com vocês. Breve volto com novos textos. Fiquem bem, sejam sempre felizes. Tchau, tchau.